Música Roda lá na areia galera, beleza? Mais um videozinho pra vocês diretamente do Japão Bom galera, estamos aqui hoje, eu, Léoinho Fala oi Léo Oi Estamos aqui na floração do Sakura Na cerejeira, entendeu? Vou mostrar pra vocês Luan, espera Eita Quase trombou o passarinho Música Se liga Estamos no pico da floração Então a japonesada vem nos parques pra fazer churrasco aí, ó Fazer um piquenique E como hoje é domingo Tá lotado de gente aí galera, se liga Bonito, hein? Você é louco, mano, da hora mesmo E é isso, vou mostrar pra vocês aí O pico da cerejeira aqui no Japão Luan, já falei pra você tomar cuidado, rapaz Já passou no meu pé umas duas vezes Olha pra frente Tá difícil aqui andar, viu? Muita gente, muita gente Então é isso galera, acompanha o vídeo E aí a gente vai trocando as ideias aí Beleza? Aí galera, é bonito ou não é? Bonito pra caramba, mano Fazer um piquenique aí Fazer um churrasquinho E apreciar Aí, falei pra você prestar atenção Olha pra frente Quase trombou já no japonês de bicicleta Tô gravando com o celular Porque Eu achei que eu não ia fazer vídeo Mas da hora que eu cheguei aqui Eu vi que O negócio tá bonito Falei, vou filmar, né? Vou mostrar pra galera aí Tentar fazer umas imagens aéreas Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Estou com o drone Mas vamos ver Sakura Choveu a semana inteira quase, galera Hoje que deu uma limpada no tempo E aí a japonesada aproveita mesmo E é bom que Aproveitar pra fazer uma caminhada também Dar esticada nas pernas Caminhadinha Vamos, Léo Caramba Olha o... É da hora que fica tipo um túnel assim, né? Daí fica bem bonito Mandar um abraço especial aí pra todos os que estão no meu canal Muito obrigado pela audiência E é nóis, galera Tamo junto Já compartilha esse vídeo aí E adiciona seus favoritos Indique o meu canal para algum amigo Olha pra frente, hein, Nó? A rodela trazendo um pouco pra vocês das belezas naturais do Japão E é interessante porque Esse sakura, né? A cerejeira Ela floresce uma vez só por ano E rápido Dentro de uma semana Uma semana e meia Ela floresce e cai Então tem que Tem que ser rápido pra Aproveitar, né? Pra aproveitar, né, Léo? Tem que ser rápido aí o movimento Senão cai tudo e não dá nem tempo Eu tava preocupado Porque como choveu A semana inteira Eu achei que não ia dar tempo Eu achei que ia cair tudo Aí hoje ainda bem que fez um sol Fez um solzinho aí Aí deu pra pegar as imagens pra vocês Beleza? Então é isso Quer ir aonde, Léo? Do outro lado? Segue as imagens aí do drone agora, galera Se liga E aí Se inscreva no canal 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 E aí galera, gostaram das imagens aéreas? Vocês viram aí que Ficou bem bonito né Deu um pouco de medo voar com o drone aqui Tá ventando muito Chegou uma hora lá em cima que ele começou a dar uma destabilizada Fiquei com medo de cair o drone Mas ainda bem que deu certo Já conseguiu subir e eu conseguiu subir e eu conseguiu subir e é isso E é isso Ficou bem bacana as imagens do auto e o videozinho Beleza? Então é isso galera Vou atravessar aquela ponte ali Vou atravessar aquela ponte ali agora Vou voltar e pegar o carro Dá uma olhada do outro lado ali É isso aí Aí galera Japonesada toda fazendo churrasca aí Piquenique Entendeu? Se você for hoje em todos os parques aqui do Japão Que tem sakura Você vai ver essa cena aqui Japonesada tudo fazendo churrasca Brasileiros também Tem de tudo Tem que chegar cedo aqui Senão você não pega lugar não Até difícil de andar aqui Da hora né Vai lá Tchau Cgo Tchau 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 Euim意識 tudo que eu estou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL